Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de medidas e avaliações, dando sequência no estudo da identificação do peso ideal. É um assunto bastante interessante, difícil, em algumas situações até mesmo polêmicas, devido à individualidade biológica de cada pessoa e o quão é difícil, dependendo da atividade esportiva, da prática de exercícios físicos que essa pessoa tem como hábito de vida. Portanto, é bastante difícil chegar realmente a um valor que signifique um peso ideal. Nós vimos que uma das formas mais clássicas é o uso do índice de massa corporal. Porém, existem outras fórmulas para se chegar a esse peso ideal. Então, o cálculo do peso ideal pode ser definido por meio de outras medidas que vão além simplesmente da estatura e da massa corporal. Então, existem fórmulas que são capazes de estimar o peso ideal, levando em consideração ajustes matemáticos que são diferentes do IMC. Nós temos uma fórmula bastante famosa que se chama Monerodumene. Esta fórmula necessita da circunferência do punho. Leva-se em consideração a circunferência do punho. O cálculo é desenvolvido pela estatura em centímetros menos 100, mais 4 vezes a circunferência do punho, também em centímetros, dividido por 2. Dependendo da idade do indivíduo, subtrair 3 kg se a idade for menor de 25 anos e 1,5 kg se estiver entre 25 e 30 anos. Nós temos uma outra fórmula, que é a forma de Borchá, que leva-se em consideração a circunferência do tórax. Então, percebam que essas duas fórmulas levam em consideração circunferências. E, nesse caso aqui, nós temos a estatura em centímetros, que é multiplicado pela circunferência do tórax. Então, tem que lembrar que o tórax, a circunferência também modifica, se for homem ou mulher, aonde é localizado. Feito isso, então, divide-se por 240. A fórmula de Lorentz, para encontrar o peso ideal, a estatura em centímetros menos 100, menos a estatura em centímetros, novamente, menos 150, dividido por x. Esse x vai depender se é homem ou mulher. Homem, troca o x por 4. Se for mulher, troca o x por 2. A fórmula de Brochá é o seguinte, a estatura menos 100. É simplesmente este cálculo. O índice de Hitch, que é uma tentativa de ajustar a fórmula de Brochá, trabalhando com 98,5% da estatura do indivíduo. Ou seja, 0,985 multiplicado pela estatura, e feito esse cálculo, subtrai-se o valor 100. Pois bem, visto as fórmulas, pessoal, vamos ver, então, alguns exemplos, principalmente dessas fórmulas que não envolvam as circunferências. Calcule o peso ideal de uma mulher de 25 anos de idade que tem 1,60m de estatura. Consigo chegar a uma estimativa do peso ideal, só com isso? Pela fórmula de Lorentz, que é a estatura em centímetros, menos 100, estatura em centímetros, menos 150, dividido por x. O peso ideal é 160, que é a estatura em centímetros. Então, lembrem-se, em centímetros, menos 100, menos 160, menos 150, menos 2. Então, troca aqui os valores pelos valores do exercício, do exemplo. Chegamos, então, já fiz aqui automático, olha só, 60, que é 160 menos 100, menos 10, dividido por 2. Fazendo esse cálculo simples, nós temos, então, que o peso ideal estimado para essa mulher é de 55 kg. Se nós levarmos em consideração agora a fórmula de Brock, que é aquela forma mais simples, é simplesmente fazer 160 menos 100. Chegamos, então, a um valor de 60 kg. Percebem que já é 5 kg a mais do que o valor encontrado pela fórmula anterior. O índice de Ritchie, a fórmula do índice de Ritchie, vai trabalhar com 98,5% da estatura do indivíduo, ou seja, 0,985 multiplicado pela estatura em centímetros, menos 100. 0,985 vezes 160, menos 100. Resolvendo essa continha, nós chegamos, então, que o peso ideal desta pessoa, por este índice, é 57,6 kg, de forma estimada. Então, vamos passar para esse slide, para que vocês possam acompanhar o seguinte, que é muito importante para a gente analisar. Olha só, pelo Lorentz, pela fórmula de Lorentz, 55 kg. Pela fórmula de Brock, 60 kg. E pelo índice de Ritchie, 57,6 kg. Então, nós temos três valores aí, que, se nós olharmos este exemplo específico, nos parece que a fórmula de Brock tende a estimar o peso lá para cima, jogar o peso lá para cima, enquanto que a fórmula de Lorentz joga o peso um pouco mais para baixo. Isso é muito importante, para que você saiba com quem você está trabalhando. Qual fórmula você vai utilizar? O índice de Ritchie parece que navega mais no meio entre as duas fórmulas, não é verdade? Eu dou uma dica para vocês, uma sugestão para vocês. Dentro dos nossos parâmetros, nós utilizamos bastante a questão do IMC, como nós vimos nas aulas anteriores. Só que nós vimos também que o IMC, para o peso adequado em adultos, que é o caso dessa mulher de 25 anos de idade, possui faixas muito longes, do peso mínimo até o peso máximo. Então, nós trabalhamos o IMC médio, que é, pela literatura, o valor de 22 kg por m². Então, se nós fizermos o cálculo do peso ideal pelo IMC médio, então, quando aparecer IMC médio, vai no 22 kg por m². E se nós fizermos, então, esse cálculo para encontrar o peso ideal por este IMC, fazendo 22, que é o IMC, multiplicado pela estatura ao quadrado, ou seja, estatura vezes estatura. Fazendo esse cálculo, então, 22 vezes 2,56, que é 1,6², nós temos 56,3 kg. Então, se nós olharmos dessa forma o IMC médio, a fórmula de Lorentes e a fórmula do índice de Hitch são as fórmulas que mais se aproximam do IMC médio. Por isso que é muito importante conhecer essas fórmulas, para você saber adequar isso de acordo com aquilo que o seu aluno precisa, de fato, em relação ao peso corporal. Ok, pessoal? Eu agradeço a atenção de todos vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo.